Fala galera, bem-vindo ao Remer Trails. Nesse episódio, não sei o que vai rolar, é incógnita. Vendo um momento a cada momento. Nunca podemos saber o que vai acontecer amanhã. Mas hoje, chegamos aqui. Um ventinho maral já. Não subiu o que a gente imaginava, mas a maré está a secar. Então pode melhorar muito ainda. Mas vamos entrar ali, pegar umas ondas. Continua muito bom o mar. Só não está tão bom quanto a gente imaginava que poderia afistar. Vamos ali, aproveitar o máximo desse suelo ali entrando. Cada série que vem está um pouquinho maior. Então se o vento der uma segurada, pode ser que tenha umas ondas muito boas. Ou se entrar também, é bom que é vazio um pouco. A galera não gosta de vento. E aí fica menos gente. Lá Martim, é Lá Martim. Caralho, uve mano, não para de irem com os olhos. Lucas, faça usar o teu voo hoje. O meu está tudo bem alto. Agora eu não te vou usar primeiro. Mas eu sou mais rápido. Então vai, se tu não estiver pronto para desvirar meu olfato... Sim, sim, estou ferrado. Ah, estou a filmar isso para quê? Ah, estou a filmar isso para quê? Mas quem ainda espalha de homens. E vê se me manda um tubo. Mas duvido, porque isso está pequeno. Vai ver se manda um tubo? Não sei. De backside? Duvido, pode falar a história, cara. Manda um recado aí para os seus fãs lá do Brasil. Fica numa posição só, cara. Estou a fingir o fato, porra. Sei lá. Estou mal a falar em câmeras. Muito bom dia! O recado que eu quero dizer é que trabalhem muito, estudem, para que vocês um dia se tornem gente. Estou a gozar. Estou a gozar. Isso é zoeira, hein, gente? É só pilha. Rasta para cima. Gute! E compartilha! Amitare! Amitare! None do céu melhor de todos os Relations. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto